No último sábado, a Zona Norte contou com dois eventos importantes para a população. Teve cerimônia de assinatura de início de obras e entrega de um novo espaço de lazer. Daqui a alguns dias, este espaço na comunidade Boi Malhado, na região de Cachoeirinha, na Zona Norte da cidade, vai passar por mudanças. Uma transformação muito esperada pelos moradores. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do União Brasil, representou o Legislativo paulistano e falou da importância da construção da Arena Boi Malhado. É importante que a comunidade mais simples aqui na Zona Norte, em especial do Boi Malhado, venha sofrendo com a falta de espaço, com a dificuldade que toda a periferia de São Paulo tem. Quando a gente consegue conquistar uma arena do porte que nós estamos construindo, iniciando em breve, mas muito em breve, essas obras, é óbvio que a comunidade se sente satisfeita, se sente prestigiada e devidamente representada pelos seus parlamentares, pelos seus governantes. Então, os investimentos aqui que passam de 3 milhões de reais nos permitirá fazer uma arena de primeiro mundo. Não basta isso. Nós já sofremos aqui, nossa comunidade, em 2021, com incêndio. Está em curso ainda as acomodações, as habitações, para que eles ficaram sem as suas habitações. É importante que essa comunidade tenha espaço de esporte, mas tenha também habitação, que é fundamental para toda essa comunidade. Acho que essa presença do poder público, junto das comunidades, a gente poder estar aqui e dar início dessa obra, aqui na Cachoeirinha, aqui no Boi Malhado, que precisa muito, as pessoas cheias de barro. Então, a gente vai ter aqui até o final do ano esse local com a grama sintética, para as pessoas poderem praticar o esporte. Então, é muito importante poder estar aqui junto com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite, o presidente da Coab, o João Cury, todas as nossas lideranças, a comunidade, e poder estar com o poder público efetivamente junto da comunidade. A Arena faz parte do projeto de revitalização da comunidade Boi Malhado, que conta com cerca de 90 mil pessoas. Ao todo, serão investidos mais de 3 milhões e 300 mil reais. A ordem de início da obra da Arena teve assinaturas do presidente da Coab, a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, João Cury, do engenheiro civil da JRA Empreendimentos e Engenharia, Marcos Freitas, do presidente da Câmara, vereador Milton Leite, do Pelé, representando a comunidade, e do prefeito Ricardo Nunes. Porque é uma obra de mais de 40 anos que essa comunidade solicita. Aqui, infelizmente, pela periferia estar um pouco distante das áreas centrais, nós não temos nenhum tipo de cultura, esporte, educação, lazer, saúde também, se for para a gente citar. Porém, esse espaço vai conseguir trazer tudo isso de benefício para essas mais de 90 mil pessoas que moram na comunidade e no entorno. Ainda na manhã de sábado, o presidente da Câmara participou da entrega da Arena Praça de Pirituba, também na zona norte da cidade. No local foi feito um campo de grama sintética, além da reurbanização do espaço, uma reivindicação de 20 anos dos moradores. A Câmara participou pela reivindicação muito grande também da dica daquela comunidade, a administração está conseguindo atender, nós estamos atendendo agora com emenda parlamentar, é mais uma atividade da administração, do parlamento, em conjunto, atendendo as comunidades. Nem sempre o poder público, porque a administração direta chega nos pontos que a sociedade clama. Neste caso, nós estamos atendendo com emenda parlamentar.